Olá, nação brasileira! Vamos para as últimas notícias atualizadas do nosso Brasil e também do mundo. Mas antes, eu gostaria de pedir a você que não é inscrito em nosso canal e gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, já se inscreva aí, acione o sino das notificações, que assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado na mesma hora aí no seu celular. E deixa também o seu like, compartilhe o vídeo. O seu like, ele ajuda bastante no engajamento do vídeo, então dá essa moralzinha aí para a gente. Quero também estar deixando os créditos devidos ao canal Jovem Pan News, o link vai estar logo abaixo na descrição. Fique no vídeo até o final, que no final tem uma notícia bem, bem, bem. Pelo menos 18 pessoas morreram após protestos na região de Puno, no sul do Peru. Os confrontos começaram quando milhares de manifestantes tentaram invadir o aeroporto de Juliaca, na noite de segunda. Em resposta, o governo decretou nesta tarde um toque de recolher na região por três dias. Os protestos pelo país começaram há quase um mês, com a prisão do ex-presidente... Eu vou ter que tampar para não dar problema, porque deu um probleminha aqui no vídeo, por causa disso daí. ...Pedro Castilho. Entre os principais alvos dos manifestantes está a atual presidente, Dina Boloarte, que conseguiu aprovar a antecipação das eleições junto ao Congresso. As manifestações se intensificaram nesta semana, após o governo proibir a entrada do ex-presidente boliviano Evo Morales e outras oito pessoas no país. Eles são acusados de interferir na política interna local. Ao todo, o número de mortos nos protestos no Peru chega a 40. Agora, Elane, é uma situação bem similar ao que está acontecendo também na Bolívia, com protestos diante também da prisão de um opositor ao regime. Agora, essa decisão da atual presidente, Dina Boloarte, de convocar novas eleições, na sua opinião, é a decisão mais acertada diante desse clima tenso que está no Peru? É, mais um país aqui da América do Sul, aí em conflito com as suas questões geopolíticas sendo postas em xeque. No Peru há muito essa questão geopolítica, muito mais que no Brasil, porque há ali um conflito, principalmente nas questões dos interesses fronteriços. Eu acredito que essa questão da eleição seja um caminho, inclusive, para ela consagrar o poder do executivo lá. Então, hoje é a melhor saída para a sociedade peruana. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, disse que a Polícia Federal já identificou alguns dos financiadores do caos em Brasília. Vamos conversar ao vivo com a Berenice Leite, que vai trazer todos os detalhes desse pronunciamento do ministro da Justiça e Segurança Pública. Bem-vinda, Berenice. Obrigada, boa noite a todos. Olha, já foram expedidos aí, nesse primeiro momento, serão expedidos em torno de 50 mandados de prisão. Quem vai ficar encarregado de expedir esses mandados de prisão é o ministro Alexandre de Moraes, ele que é relator também do inquérito dos atos, chamados atos antidemocráticos. Esses pedidos de prisões serão contra pessoas que participaram diretamente aqui dos atos de vandalismo no domingo, como também suspeitos de terem financiado a vinda de manifestantes no último final de semana. Essas prisões, elas devem ser temporárias, ou seja, por um período de cinco dias, podendo ser prorrogado, ou podem ser também pedidos de prisão convertidos em preventivas, que aí é um período maior que deve ser analisado a cada 90 dias. Como eu disse, quem vai decidir pela prisão são os delegados, os delegados responsáveis pelo caso, mas quem expede, no caso, é o ministro Alexandre de Moraes. Apesar do sigilo das investigações, o ministro da Justiça, Flávio Dino, revelou que a Polícia Federal e o Ministério Público estão aí investigando desde novembro, desde que os manifestantes começaram a se deslocar para os quartéis generais em todo o Brasil, inclusive aqui em Brasília, e o Flávio Dino, ministro da Justiça, revelou que esses mandatos de prisão estão espalhados em pelo menos dez estados brasileiros. Mas agora, a Justiça também abriu três novos inquéritos, isso para poder separar melhor quem participou aí dos atos de depredação do patrimônio público, aqui, por exemplo, no Palácio do Planalto, onde eu estou, um inquérito só lá para a sede do Congresso, e um outro inquérito para quem é suspeito de ter participado desses atos de vandalismo, no caso, no prédio do Supremo Tribunal Federal. A gente lembra ainda que a Advocacia Geral da União identificou mais de cem empresas suspeitas de financiar esses atos de vandalismo. Inclusive, vai pedir o bloqueio dos bens que estão em nome aí dessas empresas que estão sendo investigadas. O deslocamento e a estadia, tudo isso faz parte de um monitoramento nas contas bancárias, e por isso eles vão pedir o bloqueio dessas contas. A gente lembra que foram mais de 60 dias, né, só no ano passado, que essas pessoas estavam concentradas aqui em Brasília, reivindicando mais transparência nas eleições, e agora, após a posse de Lula, culminou nesses atos de domingo que acabaram fugindo do controle da polícia. A Força Nacional, por exemplo, estava apenas com 140 homens para fazer a segurança no último domingo. Medidas cautelares já foram aí encaminhadas para a Justiça Federal, aqui do... a Justiça Federal do Distrito Federal, para que os bens, então, em nome dessas empresas, sejam bloqueadas, e esses recursos, inclusive, devem ser utilizados para pagar o patrimônio público que foi depredado aqui em Brasília. ... e autoridades junto ao Tribunal de Contas da União. Conta para nós quais são os alvos do MP e qual a intenção com esses bloqueios. Certo, são bloqueios de bens e de contas bancárias do ex-presidente Jair Bolsonaro, do governador afastado aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e também de Anderson Torres, o ex-secretário de Segurança Pública aqui do DF. O motivo são os atos de violência registrados no domingo aqui em Brasília. O que o Ministério Público está pedindo ao TCU é que o tribunal ajude a identificar os responsáveis por financiar esses atos, bem como identificar outros agentes públicos envolvidos nesses atos de vandalismo e violência do domingo. Bem como desses agentes públicos, porque o Ministério Público entende que houve omissão por parte deles no exercício de suas funções. O objetivo do Ministério Público, então, é garantir recursos, caso essas pessoas sejam condenadas por ressarcimento, sejam identificadas e condenadas por ressarcimento. E o tribunal também quer que seja identificada a participação desses agentes públicos, seja de forma direta ou indireta, por conta desse envolvimento e da possibilidade de serem condenados ao ressarcimento aos cofres públicos por todo o dano causado nessa destruição. Também podem ser multados, podem pagar multas e também podem ficar impossibilitados de ocupar, de exercer função pública, de ocupar cargo público por um período de até oito anos, Lívia. Paula Lobão, direto de Brasília. Bom trabalho aí para você, Paula. Qualquer novidade é só nos acionar por gentileza. Agora, Elaine Keller, queremos te ouvir, queremos saber sua análise a respeito desses últimos fatos, né? Começando pelo início da participação da Paula Lobão, em que ela trouxe a informação mais uma vez para a gente, de que Alexandre de Moraes mandou prender Fábio Augusto e também Anderson Torres, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal e ex-secretário de Segurança Pública do DF também, respectivamente, por omissão e conivência com os atos que aconteceram no último domingo. Fábio já preso, como também já informamos, e no caso de Anderson Torres, você mesmo antecipou para a gente mais cedo, ele se manifestou nas redes sociais dizendo que vai interromper essas férias nos Estados Unidos, vai voltar ao Brasil o mais rápido possível e vai se apresentar à justiça. Estamos diante de dois casos, na sua opinião, de omissão e também de conivência? Exatamente, é o que a gente vinha falando, né? Aliás, ontem eu falei isso no Fast News, né? Não é possível que neste momento, onde a gente tem disponível tamanha tecnologia para gestão pública, não é possível que essas autoridades não tinham um sistema de inteligência, um sistema de informação que lhes dessem condições de fazer uma gestão antecipada desta crise, no sentido de evitar a crise, né? Como eu acabei de falar para vocês, foi muito fácil o acesso às três casas, né? Isso quer dizer o quê? Que a gente não tinha uma segurança ostensiva. E se a gente sabe que Brasília é a capital do país, onde ocorrem as maiores manifestações, e se tinha informação de que vários ônibus estavam se aproximando da capital para qualquer tipo de manifestação, ainda que não se saiba o potencial dessa manifestação, seria salutar que a gente tivesse aí um maior policiamento na rua, a maior segurança das três casas. E a gente percebeu que isso não existiu de forma alguma, né? Elas estavam totalmente expostas aos ataques. Então, eles têm que responder, sim, pela omissão dolosa. É isso aí, meu povo. Não consigo achar alguma culpa no ex-presidente. Ao tempo todo, ele falou que era contra esse tipo de ação, né? Que aconteceu. Mas é o Brasil que a gente está vivendo agora, né? Não apoio nada disso que aconteceu, não suponimente. Mas acho estranho acusar alguém que está até fora do Brasil e que não faz mais parte de coisa alguma ali nos três poderes, né? Quero ler aqui uma matéria. Senador faz grave denúncia que pode mudar os rumos da investigação sobre a ocupação no DF. É, rapaziada. Essa novela ainda vai dar muito pano para a manga, né? Uma grave denúncia foi feita do senador Marcos Val onde afirma que o ministro da Justiça Flávio Dino teria sido informado um dia antes sobre os acontecimentos em Brasília neste domingo e ainda, segundo o senador, o ministro Flávio Dino assistiu o início da mobilização sem tomar qualquer providência, né? E aí? O que vocês acharam disso daí? Deixa aí o seu comentário. Vou tentar ler mais um pedacinho aqui para vocês. Ministro da Justiça, segundo esse deputado. Vou até ler o nome dele aqui que eu não quero, né? Rapaziada, me explicar Marcos Duval, né? Segundo ele, o ministro da Justiça foi informado dos ATAI um dia antes, no momento que iniciou, ele foi até a janela do Ministério, olhou e não tomou nenhuma providência. Comenta, deixa o seu like, compartilha o vídeo. Eu não coloquei a notícia aqui na tela para vocês porque vocês já sabem o motivo que aconteceu é de um vídeo meu aqui, né? Vocês já sabem. Valeu!